Ou foi o único caso a emergir? Quer dizer, como a gente pode explicar, além de Carolina, Dona Elisa, Estamira, Estela do Patrocínio e vários outros casos únicos que estão por aí. Ou, o que houve de realmente único foi, então, o sucesso da Carolina, mas aí o imenso sucesso de qualquer escritor também não é um caso único? Ou por que a educação formal é vista sempre como uma condição necessária para a criação, seja ela de que tipo for? E a improbabilidade atribuída à Carolina não é reflexo da impossibilidade de entendê-la, de entender a obra dela, não só como manifestação social, mas também como manifestação artística. E esse discurso da impossibilidade do silêncio está vindo de quem? De quem, não tendo instrumental para avaliar a obra da Carolina, ou de quem, tendo examinado a obra, julgou mais importante falar da sua vida? E essas perguntas vão adiante, mas como é mais fácil fazer perguntas do que responder, então eu vou tentar, pelo menos, começar a responder uma delas. Quando Carolina é improvável e quando Carolina não é. E eu acho que enquanto a gente continuar enxergando Carolina como um caso único, ela vai continuar sendo improvável. E vai ser impossível a gente deixar de enxergá-la como um caso único, se a gente só olhar para o livro Quarto de Despejo, que foi esse grande sucesso, esse best-seller dela. Na verdade, o livro brasileiro mais vendido no exterior, até recentemente, até o Paulo Coelho aparecer. Muito mais vendido do que Jorge Amado, por exemplo. Até hoje, esse trabalho, essa obra da Carolina motivou muitos trabalhos, muitos trabalhos acadêmicos, inclusive teses, dissertações, artigos, espaços, livros, capítulos de livros, mas foram poucas as pessoas que tentaram entender a criação da Carolina como artística ou, pelo menos, como também artística. E aí